Boa noite, boa tarde, bom dia, boa qualquer hora, o importante é que as horas passam, né? Deus me livre, guarde se não passassem, tem dia que a gente pede assim, tomara que passe logo e o treino passa. Mais uma vez, eu preciso comprar um suporte para ficar melhor os meus vídeos, mas pelo menos eu já melhorei esses dias olhando pra câmera, olho a olho em vocês, de olho com vocês. É, estão pensando o que, meu bem, que eu não sei olhar pra vocês na câmera? Até esses dias pra trás eu não sabia, o povo achava que eu era zaroia, mas enfim. Gente, vem dar uma triste notícia pra você aqui da família do William Bonner, né? Esse grande jornalista aí, que já passou por poucas e boas na vida, principalmente em relação aos seus filhos. Meu Deus do céu! Mas nós temos filhos e sabemos que eles têm uma fase que dão bastante trabalho, ainda bem que depois passa, né? É, às vezes passa, às vezes não, porque os filhos casam e nunca deixam de depender daquele abraço maravilhoso de um pai e de uma mãe. Bom, pra você que tá chegando agora e eu vou contar tudo aqui sobre a morte, infelizmente, de um familiar, aí do William Bonner e da sua atual esposa, que vocês vão ficar chocados. Eu fiquei muito triste quando eu li essa matéria toda aqui, eu falei, meu Deus, e agora eu vou ou não vou? Aí eu falei, vou, vou falar principalmente porque muitos precisam escutar. Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva. Isso, se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você receberá diretamente aonde você estiver. E não deixe, gente, dar aquele like for text pra gente ver as propagandas. A gente que é youtuber, a gente ganha em centavos. E quando vocês verem as propagandas, vocês ajudam alguém a se alimentar, a sobreviver. Eu tô aí na luta, né, pra comprar minha casinha própria, que eu moro de aluguel. E quem mora de aluguel sabe o quanto é difícil. Mal acaba o mês, já tem o outro pra você pagar aluguel. É incrível, né? Você mal pagou um, já vem outro pra você poder pagar. Pra vocês aí, todos que têm o desejo de ter sua casa própria, que Deus abençoe cada um de nós pra termos, sim, nossa casa própria, nossa moradia. Porque eu acho que todo ser humano deveria ter, toda pessoa deveria ter a sua casa. Tem que ter a sua casa. Porque, pelo amor de Deus, né, pelo menos a gente envelhecer no que é da gente. Mas vamos lá de notícia. Não esqueçam de se inscrever no canal Cleo Fofoqueira, histórias com Cleo Loyola e outros canais mais. Vamos lá, gente? As notícias estão preparadas pra saber o que aconteceu? Então vamos que vamos, vamos que vamos em ritmo de notícia. Olha só, um rapaz muito jovem, aí parente, né, vamos dizer assim, do William Bonner, que ele ficou sensibilizado. O rapaz só tinha 21 anos, gente. E infelizmente, ele tirou a própria vida. Muita gente não dá atenção às pessoas que têm problema de depressão. Acha que é sem vergonhice, acha que é vagabundagem, acha que é preguiça. Eu conheço mães que perderam seus filhos com 15 anos de idade, que tiraram a própria vida. Eu mesmo sou uma pessoa que tenho meus problemas com depressão. E eu tomo ainda dois remédios. Eu já tentei me suicidar duas vezes. E já passou pela minha cabeça várias vezes praticar a mesma coisa mais uma vez. E graças a Deus que desde que eu vim pra Goiânia, minha família me abraçou, me agarrou. Cuidou de mim. Todos os dias, quando eles veem que eu estou de baixo astral, o Gabriel é o primeiro aí no quarto, antes mesmo de sair pro seu trabalho, perguntar, mãe, está tudo bem? O Rony, quando me vê mais ou menos assim, fala, e aí, está tudo bem? Meu filho Wesley, eu falo com ele todos os dias, graças a Deus. E o meu filho Júnior também. Fora, fora, fora. Eu tenho uma coisa maravilhosa na minha vida, que pode me dizer que é dentro, né? O meu pai, a minha mãe está pro Ceará, mas eu converso com eles todos os dias. O meu pai, sempre aos domingos, vem almoçar aqui na minha casa. A família é tudo pra abraçar essa causa da depressão, pra ajudar a gente a lutar pela vida, gente. Isso é muito sério. Então, vamos lá, as informações sobre o William Bonner e Natasha Dantas, que é a atual esposa dele, né? Vamos lá. Mulher de William Bonner, junto com o William Bonner. Mulher de William Bonner, podia ser colocado assim, né? Natasha Dantas lamenta a morte do afilhado. Vamos saber por quê, gente? O William Bonner se entristeceu muito com essa história, porque ele disse que tem problemas assim também na família. Inclusive, o filho dele também já entrou nessa paranoia de tentar tirar a vida, tá? O filho de William Bonner. Casado com a jornalista William Bonner, é, quer dizer, casado com o jornalista William Bonner, Natasha Dantas lamentou a morte do seu afilhado. Em seu Instagram, o fisioterapeuta falou sobre o rapaz que tinha depressão e cometeu suicídio aos 21 anos. Ela fez alerta aos seguidores sobre a importância de se dar atenção. O suicídio acontece com mais frequência do que sabemos. Mas ainda não é um assunto muito discutido. Não precisa e não deve ser assim. Precisamos estar sempre atentos aos nossos pequenos. E às familiares que têm poucos sinais, disse ela. Em um comportamento, uma conversa, um olhar, uma legenda, uma foto. Ela diz o seguinte, que você pode ver quando a pessoa já começa a ter depressão, no comportamento, numa conversa, no olhar, na legenda de uma foto, nas redes sociais, tudo precisa ser observado. Cometou Natasha Dantas, né? E aí vem o William Bonner, também comentando que já teve problema seríssimo com um dos seus filhos devido à depressão, que o seu filho tentou também tirar a própria vida, para as pessoas ficarem mais atentas, que a depressão, ela chega de mansinho, né? E quando vê, a pessoa acaba tirando a própria vida. Esse rapaz aí, que só tinha 21 anos, e perdeu a sua vida, muitas vezes, por familiares vivendo uma correria tão grande, e esquecer de dizer um te amo. Por familiares vivendo uma vida correria tão grande, que acha que tudo que vai juntar nessa terra, vai levar para junto o caixão, que não vai envelhecer, e que não vai morrer. Qual bom vai ser, gente? Todos nós morremos de morte natural. Nós estamos numa fila, e dessa fila ninguém corre, que é a fila da morte. Mas que eu e você podemos abraçar aqueles que têm depressão, síndrome do pânico, esquizofemia, e outras doenças mais? Viva a vida! Porque a gente sabe que não é fácil. Mesmo William Bonner, tendo dinheiro para pagar tratamentos médicos para os filhos. Porque já viu? Pobre é psiquiatra, é psicólogo, é louco, rico é terapia. Vamos fazer a terapia. Vai terapia. E nós, que é pobre, já chamamos logo de louco. A depressão não escolhe classe social. A depressão não escolhe cor. Não escolhe raça. Ela vem, e se você não abraçar quem está doente, a pessoa infelizmente pode fazer aqui, o que o sobrinho, a prima, o seu Instagram, fisioterapeuta, ela que é fisioterapeuta, remédio, Safira, fisioterapeuta, falou sobre o rapaz que tinha depressão e cometeu suicídio aos 21 anos de idade. Aí o seu afilhado. Gente, beijo para vocês, eu volto a qualquer hora, galera. Muito calor aqui em Goiás. Bora lutar pela vida. Abraçar quem precisa ser abraçado, de eu ficar chamando as pessoas de louca. Quando eu entrei em rede social, quase que o povo me mata, me chamando de doido e desejando até que eu morresse. Graças a Deus que eu tive uma família que me abraçou. E por isso que eu estou aqui. Porque alguém me olhou com os olhos de amor. Acorda, meu povo. Acorda. Não adianta você depois querer chorar em cima de um caixão. Abrace com alegria e sem lágrimas. Enquanto a pessoa está viva e que ela viva muito. Remédios, por favor. Beijo, o assunto é muito sério.